Música Mais uma vez a gente vai falar sobre arbitragem A gente vai começar o vídeo dando um destaque negativo para a arbitragem e os seus critérios Se liga aí E o Cueva saiu provocando a torcida do Corinthians Quero ouvir E o juiz disse para o Cueva Mãozinha na orelha não pode, cartão amarelo Rodrigão Gabriel Bate a bola desviou Gol Ah, não pode a mãozinha na orelha Quer dizer que não pode pôr a mão na orelha Não pode pôr a mão na orelha Ou não pode pôr a mão na orelha contra o Corinthians E o Gabigol? Cadê o cartão pro Gabigol? Cadê o critério, a arbitragem? Cadê o critério? Contra o Palmeiras pode Contra o Corinthians não pode Uai, arbitragem, o que que é isso? O que que tá acontecendo no futebol? Pode pôr a mão na orelha contra o Palmeiras Mas contra o Corinthians não pode Ah, me poupe Bom pessoal, não que eu queira ser repetitivo aqui Quando o assunto é arbitragem no futebol brasileiro O que a gente cobra é critério Por que que o critério que foi usado aí Na partida do clássico entre Corinthians e São Paulo Não foi usado no clássico entre Palmeiras e Santos Onde o Gabriel fez o mesmo gesto E nada aconteceu É esse tipo de coisa que a gente vem cobrar aqui no canal Alguns seguidores me pediram pra eu falar a respeito Da comemoração do gol, do grito de gol Ontem utilizado pela rede que detém dos direitos autorais E quando é o gol do Corinthians, quando é o gol do Palmeiras E essa diferença Eu acho que vocês podem pesquisar aqui no YouTube Um gol do Corinthians narrado pela emissora que detém dos direitos autorais E o gol do Palmeiras da partida de ontem Diante do Internacional Vocês vão ver a diferença Eu não preciso colocar aqui Que chega a ser ridículo, eu acho desnecessário Mas tá ficando cada vez mais claro aí pra todo mundo Que existe uma tendência aí A apoiar algumas equipes e outras nem tanto Enfim, né Isso eu deixo... o julgamento não fica por mim Aqui eu deixo por vocês Falando sobre Fernando Pras Hoje o goleiro postou já uma foto nas redes sociais Com a camisa da seleção brasileira Ele e Gabriel Jesus que vão desfalcar o Palmeiras aí Até seis rodadas Eu acho que o Palmeiras vai sentir muita falta do Gabriel Jesus Por conta desse esquema com o falso nove Que vem dando muito certo Já o Fernando Pras ele vai fazer falta Mas já existe uma preparação sendo feita com o Wagner Já há uns 15, 20 dias Eu acho que o Wagner vai entrar bem É um goleiro que é famoso por defesas difíceis E algumas defesas fáceis ele infelizmente peca um pouco Acredito, tomara que ele não aconteça isso com a camisa do Palmeiras O Wagner que é um goleiro que já é novo Mas tem uma certa rodagem Acredito que ele vai conseguir desempenhar bem o papel no gol do Palmeiras Falando sobre Gabriel Jesus e a sua ausência A gente pode destacar o Eric que vem marcando gols Ontem o Eric foi importante na partida diante do Internacional Fez um gol, estava ligado Eu acho que ele como falso nove Acredito que ele consiga desempenhar um papel tão semelhante quanto o Gabriel Jesus Aberto pelo lado do campo O Eric ele fica muito preocupado com a marcação dos laterais E não consegue se sobressair Ou seja, o futebol do Eric não consegue aparecer Assim como o Gabriel Jesus quando era utilizado Aberto, não era o Gabriel Jesus que a gente vê hoje Enfim, espero que o Eric consiga suprir bem a ausência do Gabriel Jesus E ajudar o Palmeiras com gols aí nas próximas partidas Falando sobre o mercado da bola O Palmeiras basicamente descarta a possibilidade de contratação do Diego Que muitos da imprensa colocou como algo possível Diego que deve voltar para o futebol brasileiro Me parece que para o Flamengo ou até mesmo para o Santos Muricy Ramalho deu uma entrevista ontem para a Gazeta Falando que o Flamengo acertou suas finanças Que para o próximo ano vai investir bem no futebol Acredito que o provável destino do Diego Seja mesmo o Flamengo ou até mesmo o Santos Ontem foi uma rodada perfeita Pela derrota do Grêmio e o empate do Corinthians Credenciou o Palmeiras a subir três pontos de diferença Perante ao segundo colocado que hoje é o Corinthians E com a derrota do Grêmio lá na ilha do Retiro Percebemos que o Palmeiras tem um elenco forte sim Que foi enfrentar esse mesmo esporte e ganhou fora de casa Então o Palmeiras está no caminho certo Abrindo vantagem aos poucos Criando uma consistência dentro e fora de casa E acredito que mantendo essa perspectiva de números aí fora de casa Melhorando esse percentual O Palmeiras consegue criar essa expectativa aí De quem sabe chegar ao título do Campeonato Brasileiro Falando sobre a minha participação no Armada Palestrina ontem Tivemos alguns problemas com a imagem E amanhã o Papo Palestrino vai ser um papo histórico 1999 Palmeiras contra Deportivo Cali Final da Libertadores Vai ser o primeiro Papo Palestrino histórico Eu vou fazer uma participação Espero que vocês possam acompanhar Vou deixar o link aqui na descrição Tanto do Armada Palestrina Como do canal que destacou aí Esse dois pesos e uma medida aí Da arbitragem Enfim, pra você que não é inscrito no canal Peço que se inscreva Pra você que já é inscrito Obrigado novamente por assistir Tamo junto Até a próxima E valeu